É o capitão do povo, que vai dizer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defendia... Bolsonaro demonstrou que possuía mais votos do que os adversários previam, ganhou palanques regionais importantes para o segundo turno e colocou em xeque as pesquisas eleitorais. As eleições gerais de 2022 no Brasil compreendem os pleitos para a presidência da República, os governos estaduais e do Distrito Federal, a totalidade da Câmara dos Deputados, um terço, do Senado Federal e a totalidade de todas as Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital. O comparecimento mostrou-se bastante elevado, levando a filas em algumas sessões eleitorais que decorreram não apenas desse fator, mas também da instituição da biometria para a validação do cadastro eleitoral e de uma dificuldade residual, sobretudo de eleitores mais idosos. Para avaliar melhor os principais resultados, verificaremos os detalhes da eleição presidencial e para o Congresso Nacional e replicaremos esta análise para os cinco maiores estados da Federação, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, tanto nos governos como nas Assembleias. A compreensão destes resultados, sejam eles definitivos ou encaminhados para o segundo turno, mostra-se fundamental para traçar a configuração do sistema político brasileiro nos próximos anos. O primeiro turno das eleições gerais no Brasil, ocorrido no último domingo, 2 de outubro, foi marcado pela vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Nas eleições presidenciais com cerca de 48% dos votos, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro do UPL, que conquistou 43% dos votos. Este resultado leva necessariamente a um segundo turno, onde apesar de numericamente à frente, Lula larga em desvantagem. Dado seu enorme esforço para conquistar a vitória já no primeiro turno, Bolsonaro demonstrou ser o grande vitorioso da noite, pois há um só tempo demonstrou que possuía mais votos do que os adversários previam, e ganhou palanques regionais importantes para o segundo turno e colocou em xeque as famosas pesquisas eleitorais, que em vários estados erraram por diferenças muito acima da margem de erro, demonstrando um grande apoio envergonhado de seus eleitores. Caberá agora, tanto ao presidente Bolsonaro como ao candidato Lula, buscar alinhavar os poucos votos que ainda permaneceram distantes da polarização, tanto aqueles que foram dados aos candidatos da terceira via como os de Tebet e Ciro, como aqueles que eventualmente se abstiveram de ir às urnas ou de escolher um candidato. Além das eleições presidenciais, o Congresso Nacional também sofreu uma significativa renovação, com destaque para as bancadas de direita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em especial o próprio PL do presidente Bolsonaro, e União Brasil e com a exceção da Federação PT, TV, PCdoB. Na contramão desse crescimento, algumas legendas como PSDB e Cidadania mostraram uma diminuição de suas bancadas e terão de repensar sua atuação, provavelmente buscando eventuais acordos de federação ou fusão. O perfil do Congresso mostra que o futuro presidente precisará de grande habilidade para negociar, dado que a governabilidade será extremamente complexa em um quadro de ampla fragmentação partidária e, sobretudo, predomínio do centrão, que estuda inclusive a fusão entre União Brasil e progressistas. Nesse sentido, seja quem for eleito presidente terá de flexibilizar suas pautas, tendo a maior vantagem para o presidente Bolsonaro, dado o perfil conservador do parlamento eleito, inclusive com muitos aliados do atual presidente Bolsonaro. Os palanques conquistados pelo presidente Bolsonaro serão de suma importância neste segundo turno, demonstrando uma vantagem muito importante contra o candidato Lula, sobretudo na região sudeste. Como se vê, o Brasil eliminou o centro político, sendo a irrelevância numérica da terceira via e a derrota do PSDB em São Paulo a face mais vistosa do fenômeno, sendo que o presidente Bolsonaro termina a noite como o grande vitorioso e hoje o favorito para a reeleição. E grita Brasil acima de todos, Deus acima de todos, é o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar, é o capitão do povo.